Essa aqui é de presente para o meu amigo Morsh Montesdred e para a esposa dele, que eu estava prometido. Não fiz, vai ser no gogó acústico, sem parafernália. Às vezes parecia que de tanto acreditar Em tudo que achávamos tão certo Teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais Faríamos florestas no deserto E diamantes de pedaços de vidro Mas percebo agora Que o teu sorriso Vem diferente Quase parecendo me ferir Não queria te ver assim Quero a tua força Como era antes O que tens é só teu E de nada vale fugir E não fingir mais nada Às vezes Às vezes Parecia Que era só improvisar E o mundo então seria um livro aberto Até chegar Até chegar o dia em que Tentamos ter demais Vendendo fácil O que não tinha preço Eu sei É tudo sem sentido É tudo sem sentido Quero ter alguém Com quem conversar Alguém Que depois Não use o que eu disse contra mim Nada mais vai me ferir É que eu já me acostumei Com a estrada errada Que eu segui Com a minha própria lei Tenho que vigor E tenho sorte Atré demais Mas eu sei que tens Também Valeu meu camarada